Espasmos musculares. Confira soluções naturais. Além de serem grandes aliadas na aromaterapia para favorecer o relaxamento, as massagens com óleo de lavanda são muito efetivas para aliviar os incômodos causados pelos espasmos musculares. Os espasmos musculares podem ter uma infinidade de causas. Ainda que imaginemos quais podem ser os gatilhos destas dores incômodas, em outras situações desconhecemos os motivos. Assim, em grande parte dos casos, o estresse, a tensão muscular, as quedas, o exercício, um movimento errado ou inclusive a gripe, podem nos causar danos nos músculos, mal-estar e moleza. Remédios caseiros para tratar os espasmos musculares Os produtos naturais são ideais para cuidar de alguns mal-estares que surgem em nosso organismo. Se você quer saber quais são os melhores tratamentos ou soluções para evitar tanto a dor muscular como os espasmos musculares, continue com a gente. 1. Água quente A água quente ou morna é perfeita para relaxar o músculo. Se trata de um dos remédios caseiros mais usados graças à sua simplicidade e eficácia. O ideal é contar com uma bolsa de água quente ou compressas com panos molhados em água quente. 2. Água quente 2. Ramos de alecrim Trata-se de uma erva muito benéfica para tratar e curar várias condições o organismo. Neste caso, sua infusão pode ajudar a inflamação a desaparecer. 3. Umedeça um pano na mesma e aplique sobre a região que deseja tratar. 3. Se conseguir óleo de alecrim, pode aplícá-lo por meio de massagens suaves e firmes para melhorar o problema. 3. Aumentar o consumo de potássio A falta de potássio pode causar espasmos musculares severos. É um nutriente valioso que evitará que sofra, além disso, câimbras nas extremidades. Para evitar, principalmente, o consumo de alimentos ricos em potássio Se você não gosta de seu sabor, pode camuflá-la em um suco ou vitamina com outras frutas. Procure sempre as de temporada e faça a melhor combinação para você. 4. Vinagre de maçã O vinagre de maçã tem magníficas propriedades medicinais, além de outros muitos usos domésticos. Neste caso, é muito efetivo para evitar a dor e os espasmos musculares no corpo. É um remédio ideal para combater a tensão do músculo. Para aproveitar seus benefícios, podemos mergulhar a área afetada em um recipiente com uma mistura de água e duas xícaras de vinagre, 500 ml. Outra opção é a de aplicar gases ou compressas impregnadas na mistura e deixar agir durante 30 minutos. 5. Gelo Sempre que pensamos em mal-estar muscular, pensamos em seguida nos cubinhos de gelo. São um dos grandes anti-inflamatórios naturais, que sempre conseguimos fácil em casa. Você pode aplicar frio de maneira simples, envolvendo alguns cubinhos de gelo em uma toalha. Em seguida, deixe que o gelo faça sua ação durante 15 minutos na área. Pode fazer este tratamento de 2 a 3 vezes por dia, sempre que precisar. 6. Infusão de valeriana Uma das plantas mais relaxantes que encontramos, é a valeriana. Você pode preparar uma infusão de valeriana, para relaxar o corpo tanto física quanto mentalmente. Ingredientes 1 xícara de água 250 ml 1 colher de sopa de valeriana 15 gramas Preparo primeiramente, adicione uma colher de sopa de valeriana em uma xícara de água fervendo, e deixe em infusão durante 5 ou 10 minutos. O ideal é tomá-la à noite antes de se deitar, para que o corpo se recupere durante todas as horas noturnas. 7. Óleo de lavanda O óleo de lavanda agora, pode ser seu melhor aliado, para combater os espasmos musculares. Assim como a valeriana, a lavanda tem propriedades muito relaxantes, por isso também, se usa em muitos ambientadores. Para usá-lo, primeiramente, consiga o óleo de lavada em uma loja de produtos naturais, se desejar, pode preparar você mesma. Em seguida, aplique na área afetada e massageie até que se absorva. Como pode comprovar, estas recomendações são muito básicas, mas ao mesmo tempo muito efetivas para tratar e eliminar os espasmos musculares. Sem dúvida alguma, uma forma muito simples de evitar a dor, e melhorar sua qualidade de vida. Sem dúvida alguma, uma forma muito simples de vida. Sem dúvida alguma, uma forma muito simples de vida. Obrigado.